Com o coração, contar com o amor É licença, ser valentina Me machucou Años de vermelas Como me duelo Eu sei que é o meu amor Sin embargo, te deseo o melhor E não encontraste o melhor Te deseo que não te falam Com o amor Com o amor Com o amor Com o amor É licença, ser valentina Te mandou e Eu me perdi Eu sei que é o meu amor 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 Teacio Eu sei que é que é o meu amor Eu sei que é A CIDADE NO BRASIL